Chama, pia, parou, ó Aí, cruzinha, ó Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado Eles vão falar mal Chama E aí, será que o vlog vai render hoje? Logo de mal esse aí Aí, cachorro, vai brincando Tem só moto aqui Moleque de chava de bike aqui também Tudo cachorro aqui, ó E essa churrasqueira, pai? Chama, churrasqueira Ah, cachorro E aí, família Bora comprar uma dessas, metendo na preta Moleque raspa aí, ó Cachorro Chama Tá gravando Deixa muito like, hein? Chama, pia Oh, Landão, oh, Landão, oh, Landão Chama, sem retrovisão e sem placa, pai Esse é gaiado Meu Deus do céu, o homem é louco Os pop que fala Meu Deus do céu, o homem é louco Chama de zerinho 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 7% Diferente Volta, pato 14% A 8% Quando ele está Pela o homem, peloelo Pela aqui A placa tem que andar assim, ó A placa tem que andar assim, ó Tá certinho, desse jeito mesmo, ó Aí, só na mão Essa aqui tá até sem placa Tem que andar com a placa aqui, mano, ó Pronto, resolvido Vai andar com a placa assim agora Olha a camisa do moleque Vira aí Olha aí, parceiro, ó Brinca Chama na Rua do Grau, que tem até moto do gás Olha o gás, olha o gás Olha o gás Chama, que tem até moto Olha o gás, olha o gás Entra lá dentro Chama de pop Pouquinho lá pra meio, mano Pouquinho lá pra meio Ai, cachorro Gente! Não, acho que foi Não, acho que foi Ei, não, acho que foi Não, não, acho que foi Mãe, não, acho que foi Minha, não, acho que foi Minha, não, acho que foi Faz tempo Não, acho que foi É só grau, só corte, é só grau, só corte, é por vinho ficar bravo